Meu nome é Rodrigo, sou mais conhecido como indigueira na comunidade, agora a gente vai fazer com uma tira-list aqui. Shockwave, eu acho que é um item que se ganha uma FNCS. Bolinha de hamster, tem que saber como usar. Peixe sombrio, eu acho que é um item que não gasta nenhum lugar para usar no inventário. Parede blindada é um item que eu acho que tem que saber usar. Tu pode muitas vezes botar uma parede blindada numa parede que tu vai precisar agitar depois pra sair, então é um item muito forte, mas tem que saber usar. Não pode moscar e fechar uma box inteira e tu morre com gás. Boogie Woogie pra mim só serve pra pegar clipe. A SMG é um item muito forte, pra tu ganhar uma FNCS precisa pegar Storm Surge, então ela não faz esse papel, então vou deixar como campeonato por grana, que é um campeonato que não tem surge na maioria das vezes, é claro. A AUG é relativo, ela ajuda a ganhar FNCS porque ela é, querendo ou não, o item mais roubado pra pegar a Surge em uma final de uma FNCS. Então eu acho que vou deixar como ganha FNCS é muito boa, muito boa. O Bouncer é que ele ganha FNCS, mas tem que saber usar ao mesmo tema. O Pad, o Pad não tem nem muito o que falar, né? Pra mim é ganha FNCS, é um item tipo, muito forte. A doze do dragão, na época que ela estava no jogo, eu não era muito fã de usar ela, eu usava mais as outras dozes, mas eu acho que tem que saber usar porque ela é uma doze que só tem um tiro, então se tu errar, já era. A doze de dois tiros, nem gasto lugar no inventário, eu prefiro levar uma SMG no lugar dela. O RIP do martelo, ele é um item muito forte que veio agora. Ele não é comparado a AUG, a tipo, em questão de pegar tag, mas dá pra pegar no Promo FNCS. Então eu acho que ganha uma FNCS, que provavelmente eu ou meu duo vai levar. Peixinho, depende muito do que tu vai levar. É um item que eu levaria, mas eu acho que tem muitos itens melhores pra levar no lugar dele. Então, eu acho que tem que saber como usar. Bazuca de Atadura, ela é um item que... Ela é muito bom pra heal off, mas eu acho que não compensa tu gastar dois slots de arma, que seria dois slots de cura, provavelmente, pra levar ela. Eu vou deixar como tem que saber usar. Peixinho de pimenta, eu particularmente não gastaria no inventário pra levar. O arpão, acho que é muito relativo. Então, eu tô meio em dúvida entre ganha FNCS ou tem que saber usar. Então, eu vou deixar como tem que saber usar, porque, querendo ou não, é um item que tu tem que saber usar. A Barret, pra mim, é ganha FNCS e tem que saber como usar também, porque no lugar de uma Barret, podia estar levando uma cura, ou até mesmo o próprio arpão pra pescar um loot. Então, vou deixar como tem que saber usar. Então, é isso. Essa daqui foi minha tier list. Valeu geral que acompanhou. Tchau, tchau.